Música Atenção senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens partiu Band News E nós começamos o programa de hoje falando dos preparativos para o maior evento de turismo do Brasil Desde a penúltima edição, quando foi realizada em Fortaleza, no Ceará a Bave Expo voltou a ser itinerante No início desta semana, a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens Magda Nassar, deu mais detalhes sobre a edição de número 50 da feira Viemos de Pernambuco o ano passado, uma expo sensacional e a gente traz esse ano o maior evento de turismo do país para o Rio de Janeiro Vou começar com as notícias desse evento, que começa no dia 27 de setembro Dia Mundial do Turismo A gente vai ter uma grande comemoração, é um dia muito especial para nós que vivemos e respiramos o turismo A Bave Expo 2023 vai ser realizada no Rio Centro, na zona oeste da capital fluminense em um espaço total de quase 40 mil metros quadrados Teremos 2 mil marcas expositoras, temos 37% de aumento no número de operadoras que são um público muito específico para nós, agentes de viagens Tivemos agora, este ano, 86% de aumento no número dos nossos expositores novos ou expositores que já não estavam com a gente nos últimos dois anos Até por motivos de pandemia E acho que isso mostra para todos nós a recuperação galopante do turismo Isso é muito importante Temos dentro do pavilhão 15 destinos internacionais Estamos no Brasil com 25 estados expondo com seus próprios estandes Mais um estado que está sendo representado pela sua capital somente É um caso específico E mais o Distrito Federal Então a gente anuncia para vocês que o Brasil inteiro está dentro da Bave Expo Isso é inédito É a primeira vez que acontece há muitos anos E a gente está muito orgulhoso do Brasil inteiro ter escolhido a Bave Expo como a sua casa E como o seu lugar de divulgação Aí a gente tem 22 empresas do segmento hoteleiro 23 empresas do segmento de tecnologia Para mostrar o quão importante é a tecnologia para as agências de viagens E o quanto essas agências estão conectadas Então grandes empresas de tecnologia estão lá para mostrar seus produtos E a gente tem dentro da Expo O que a gente faz o ano inteiro A Bave não é uma empresa de eventos É o único evento 100% nacional deste porte E a gente sempre tem a grande preocupação do fomento do turismo É para isso que a gente faz a Expo Nós vamos ter lá dentro reuniões do Anceditur Do Fornatur A gente tem também a Embratur Todos fazendo suas reuniões e trabalhando o turismo lá dentro Em grandes conversas e grandes discussões E a gente vai ter com a Setur do Rio de Janeiro Uma parceria incrível das vivências do Rio de Janeiro Porque é isso que a gente faz também É trabalhar esse entorno A presidente da Bave contou com orgulho Que 100% dos espaços de estandes e expositores Foram vendidos E espera a presença de mais de 40 mil pessoas Nos três dias do evento A Bave Expo é uma feira destinada ao mercado de turismo Portanto ela não é voltada ao consumidor final Ao viajante Mas é claro que todas as novidades, notícias E tendências que forem discutidas por lá Você vai ficar sabendo por aqui O Partiu Band News estará presente no Rio de Janeiro E eu prometo fazer um programa especial No início do mês de outubro A edição deste ano, aliás Terá algumas novidades E já já nós vamos falar sobre elas Antes vale destacar a importância de o Rio de Janeiro Uma das cidades mais turísticas do nosso país Receber um evento deste tamanho E esse foi um dos tópicos destacados Pelo presidente da FEComércio do Rio Antônio Florencio de Queiroz Júnior O turismo sempre foi no Rio de Janeiro a mola mestra Mas talvez nós não tivéssemos no passado Na Tutuca Feito um trabalho tão estruturante Como está sendo feito agora Olhando as mais diversas oportunidades e possibilidades Então depois de 11 anos A Bave está de volta O bom filho a casa torna Tenho certeza que será uma feira grandiosa Maravilhosa O turismo movimenta quase 500 setores da economia Nós sabemos a importância que ele tem Para não só para a economia Mas também e principalmente para o comércio O comércio ele é absolutamente alavancado Através desses movimentos Então nós estamos buscando Buscando no evento para o Rio de Janeiro Os eventos principalmente De uma forma muito simbólica Os eventos que saíram daqui Acho que é muito importante resgatar esse espaço Então nós estamos trabalhando fortemente nesse sentido E tenho certeza que teremos êxito Será um sucesso Principalmente com parceiros desse quilate Como a Bave Em seguida o secretário estadual de turismo Do Rio de Janeiro Gustavo Tutuca Anunciou mais novidades na Bave Expo Mostrando a dimensão da feira Vamos ter o show de abertura do evento Eu posso anunciar aqui No dia 27 de setembro O show receptivo com o artista Diogo Nogueira Vai ser que tem a nossa casa do Rio de Janeiro Ele foi nosso embaixador do turismo Durante alguns anos No ano passado no Rio Continuou ali de perto Também uma ação importante Que nós vamos fazer De doação de sangue Junto com o Hemorrio Acertado lá com o secretário de saúde Doutor Luizinho Que disponibilizou toda a estrutura Que a gente vai estar fazendo A doação de sangue Para os participantes Então é uma feira Que além de promoção Consolida vários encontros Importantes para o turismo Vários debates E a gente está muito feliz com isso tudo Consolidando aí Essa retomada forte do turismo Do país aqui Começando pelo Rio de Janeiro Como mencionei agora há pouco A Baviexpo é voltada Para o mercado de turismo E disse também Que mais de 40 mil pessoas Devem passar por lá Se você é agente de viagens Ou trabalha no setor Já pode fazer a sua inscrição E saiba que vai contar Com uma série de benefícios Explica a Magda Nassar Para todo mundo Que vai vir para o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Como vocês estão vendo Acolhe todo mundo Da forma que nos acolheu Então a gente está colocando Um transporte circular Por pontos específicos Em todos os hotéis parceiros Da Barra Vamos colocar em Copacabana Em alguns metrôs Em pontos estratégicos Como o aeroporto Copacabana Centro E alguns metrôs da cidade Nós vamos ter caravanas rodoviárias Que estão vindo de São Paulo De Campinas De Minas Gerais E aqui do estado Do Rio de Janeiro A gente está trazendo Agentes de viagens Para a Expo Junto com o nosso sistema Bave Temos também caravanas aéreas A gente tem hoje As principais companhias aéreas brasileiras A Azul, a Gol e a Latam E elas na parceria Que nós temos Oferecem 20% A Azul está oferecendo 20% de desconto Em todas as tarifas A Gol 22% Em todas as tarifas também E a Latam 20% A gente tem parceria Com muitos hotéis São mais de 25 hotéis Que a gente negociou Tarifas especiais Mérito da nossa equipe Desmistificamos a história De hotéis caros Porque a gente conseguiu Excelentes tarifas Para oferecer Para quem vem Visitar a Expo Temos um programa Bastante completo Para todo mundo Que quiser E queremos Essas 40 mil pessoas Lá circulando Dentro do evento Neste ano O evento traz também O programa ESG no Turismo Trata-se de uma sigla Em inglês Que numa tradução livre Corresponde Às práticas ambientais Sociais E de governança De uma organização A gente sempre se preocupou Com o lado social Com o lado ambiental E hoje a gente tem Um programa Que a gente criou Muito profundo Não só de sustentabilidade Que era uma das nossas Preocupações Mais um ESG completo De governança De sustentabilidade Nós estamos trazendo Para a Expo A gente mudou A cara da feira Quando a gente percebeu Em Pernambuco Quanto a gente é importante Para o entorno Da cidade Onde a gente está Eu acho que é Fundamental Que a gente tenha Responsabilidade Se a gente cobra Responsabilidade Dos turistas Que nos visitam Ou até Das empresas Que estão lá Expondo A gente tem que ser Responsável primeiro Então a Bav Expo Tem muito orgulho De ser o primeiro Grande evento Que tem práticas De ESG Implementadas Em todos Os nossos setores A gente Está fazendo Uma área de acesso A Bav Talks Que é Gerador de energia O piso Está sendo feito Foi um grande investimento Muito discutido Porque eu tenho Um lado super muquirana Foi difícil Elas me convencerem Mas no fim Eu entendi A importância E a gente está Gerando energia Com tótens De energia Reutilizável Para carregamento De celulares Para que as pessoas Não gastem energia Com isso Então a gente Fez no piso A gente está Fazendo uma água Gratuita E tem alguns Parceiros Que vão distribuir Inclusive garrafinhas E nós vamos Distribuir copos Reutilizáveis A gente aumentou Todos os bebedouros Da Expo Essa Adriana A nossa gênia Que é a responsável Pela montagem De todo esse evento Trouxe várias ideias A gente está fazendo Um carpete 100% Reutilizável A gente está fazendo Toda a reciclagem Do lixo Não orgânico Nós temos Totem De sinalização Sempre digitais Não usamos mais papel Não usamos papel Nas credenciais E se as pessoas Quiserem fazer a credencial Na hora O que a gente Não recomenda Porque você pode Ir com seu QR Code No celular Ou você pode Imprimir a sua credencial Na sua casa Nós vamos fornecer O porta Crachá Mas se você for lá Na hora A gente vai imprimir Com papel semente E a gente vai cobrar Porque a gente Não quer que você Faça isso Então A gente não está Cobrando nada Mas a gente quer Que as pessoas Vão lá Já preparadas Para entrar na Expo O Turismo na Veia É esse programa De doação de sangue Que foi desenvolvido Pela CETUR Que tem uma importância Social incrível A gente ter lá Você poder doar sangue Estar ajudando alguém Diretamente É um programa Super responsável Como ele disse Foi desenvolvido Com o Hemocentro Enfim A gente criou Um programa de voluntários O programa Voluntários na Prática A gente está trazendo Voluntários Para entenderem O mundo do turismo E eles estão trabalhando Com a gente Em visitas de PCD Guiadas A gente tem visitas Para deficientes visuais Deficientes auditivos Pessoas que vão acompanhar Esses visitantes Para que eles tenham A experiência completa Da feira A gente tem Obviamente O Rio Centro é imenso Programas e carrinhos Para quem tem Dificuldade de locomoção Estamos fazendo Visitas para estudantes Temos a Arena ESG De inovabilidade Que vai falar do ESG Para que a gente divulgue Tudo que a gente está fazendo A gente tem uso de libras Em todos os lugares Até na Abav Talks Em todas as palestras É incrível Porque são 60 A gente está fazendo A inclusão E a diversidade Em todas as nossas Contratações Nós inserimos Todos os gêneros Todas as raças Todos os credos Todos estarão lá Presentes E representados Isso é fundamental Para todos nós E a gente criou Os banheiros Sem gênero Também Para que as pessoas Se sintam à vontade Criando cada vez mais Cadê o Coutinho O programa de hoje Está só começando Voltamos já Você está ouvindo Partiu Band News FM Partiu Band News FM Com André Coutinho De volta com o programa de hoje E agora para falar Que o novo Ministro do Turismo Foi oficialmente Empoçado Nesta semana No discurso Em Brasília Alex Sabino Falou sobre os desafios Do setor E também sobre a importância De um plano nacional De desenvolvimento Do turismo Dados oficiais Apontam que no ano passado O setor faturou Cerca de 730 bilhões de reais Em todo o país Números impressionantes Mas para ter uma ideia O Brasil alcançou A marca histórica De 6,3 milhões De visitantes estrangeiros Antes da pandemia Do coronavírus Em 2019 Estamos ainda muito aquém Do que poderíamos chegar De onde poderíamos chegar Praticamente O mesmo número De turistas internacionais Que estiveram Na Torre Eiffel Em um único aparelho Em Paris Nossa vizinha argentina Recebeu mais de 7 milhões Estados Unidos 50 milhões China 65 milhões E Espanha 71 milhões De turistas estrangeiros E nós 6,3 milhões Para 2023 O Conselho Mundial De Viagens E Turismo Projeto Uma movimentação De cerca De 9,5 trilhões De dólares Em todo o mundo Nós queremos E vamos Trabalhar Para ampliar Nossa participação Nesses números Para isso Estamos construindo Um plano nacional De desenvolvimento Do turismo Com programas Metas Objetivos Ações E tarefas Que serão Apresentadas Ao presidente Da república No mês que vem Um dos países Que podem servir De exemplo Ao Brasil É Portugal Já falamos Algumas vezes Por aqui No Partiu Band News Sobre o salto Que eles deram Quando passaram A investir Na imagem Do país Fomentando O turismo O novo ministro Citou os portugueses E adiantou Algumas medidas Que devem ser Implementadas Para tentar Atrair mais Visitantes Do exterior Queremos nos inspirar Em algumas iniciativas De sucesso Como Portugal Nossa nação irmã Que em 10 anos Triplicou O número De turistas Estrangeiros De 7 Para 22 milhões No ano passado Eles ampliaram A conectividade Entre companhias aéreas Investiram em novos produtos E destinos turísticos Em campanhas digitais E na qualificação De mão de obra Estamos no mesmo caminho Vamos propor desconto Nas entradas de atrativos E parques nacionais A quem estiver visitando O Brasil Pela primeira vez Com apoio Do Ministério da Cultura Minha querida Margarete Hoje aqui presente Da Ancine Da Apex Da Embratur Estimularemos A produção cinematográfica Para a promoção De destinos brasileiros E campanhas publicitárias Dentro e fora do país Além de uma série De outras iniciativas Que envolverão Todo o governo federal Estados e municípios Como Melhoria da segurança turística Ministro Flávio Dino E nós já estamos Dialogando sobre esse assunto E em especial Para a mulher E combater a exploração sexual Mas é claro O investimento Não vai ser feito Apenas para o turista Estrangeiro O próprio brasileiro Poderia viajar mais Pelo nosso país Lançaremos o Conheça o Brasil Muitos brasileiros Ainda não conhecem O próprio país É um programa De estímulo A viagens Que por meio De parcerias Com a iniciativa privada Ofertará Descontos Para pessoas Da melhor idade E para trabalhadores De baixa renda Temos ainda Temos ainda Um programa Que em parceria Com o amigo Ministro Márcio França Do Ministério De Portos E Aeroportos Disponibilizará Passagens aéreas E hospedagens A preços Bastante acessíveis Com o objetivo De descentralizar As ações Do Ministério Demos início Ao M-Tour Itinerante Indo a todas As regiões Do país Com potencial turístico Para oferecer Recursos Do Fundo Geral Do Turismo Que tem Uma das menores Taxas existentes Hoje no mercado O Funjetura Existe para ajudar Micro e pequenas Empresas do setor Na aquisição De equipamentos Reformas Construções E até Para capital de giro Soma-se a isso Novas ações Como os programas Meu Emprego no Turismo Revive Brasil E Embarque Nessa Que serão lançados Nos próximos dias Nossas metas São ousadas Queremos atingir A casa Dos dois dígitos Na contribuição Do setor Com o PIB Nacional Que hoje Está em 7,8% Trabalharemos Para bater O recorde De turistas Estrangeiros Para muito além Dos atuais 6,3 milhões Por ano Por consequência Multiplicar Os empregos Temos a convicção De que o setor De turismo Pode avançar A economia Do nosso país Gerando riqueza Da ordem De um Pré-sal E de forma Sustentável Pois é Uma indústria Sem chaminés Não à toa A organização Das Nações Unidas Aprovou Resolução No início do ano Em que destaca O turismo Como mecanismo Fundamental Para o desenvolvimento Social E a preservação Da natureza Como mais uma prova Do nosso potencial Turístico A revista Forbes Elegeu nesta semana O Brasil Como o melhor País do mundo Para a prática Do ecoturismo O Brasil Aparece em primeiro lugar Num ranking Composto por 50 nações Com uma nota De 94,9 pontos Bem à frente Do segundo colocado O México Que teve 86 pontos De acordo Com a publicação O Brasil Foi o país Com a maior Biodiversidade Entre todos os destinos Pesquisados Com Abre aspas Mais de 43 mil Espécies de animais E plantas diversas A Forbes Ressalta ainda Que 30% Do território nacional Está protegido E que o Brasil Possui oito lugares Com o título De Patrimônio Mundial Natural Da Unesco No discurso De posse O ministro Alex Sabino Afirmou que vai investir No ecoturismo Mas também Em outros polos A descentralização De recursos E o incentivo A modalidades Como o turismo Religioso O etnoturismo Volunturismo Turismo De base Comunitária O ecoturismo Sustentável Para nos auxiliar Nessa tarefa O presidente Lula Autorizou A reformulação Do Conselho Nacional Do turismo Com ampliação Com ampliação Da participação De órgãos públicos Instituições privadas Todos os representantes Do trade E do Congresso Nacional Serão 93 conselheiros Que hoje Tomam posse E que ajudarão As climáticas O Brasil Vale lembrar Que o turismo É um setor Transversal e sistêmico Que transcende As fronteiras federativas E exige interação Interministerial Intergovernamental E internacional Por meio de parcerias E projetos O mundo tem curiosidade Pelo nosso país Nossas praias Nossas florestas Nossos povos originários Nossa biodiversidade Nossa história Nossa gente E nós temos necessidade De transformar Esse interesse Numa ferramenta De geração De riqueza Emprego Renda E qualidade de vida A todos os brasileiros De tudo o que foi dito Na cerimônia de posse Do novo ministro do turismo Alguns pontos Chamaram bastante atenção O mais importante E o que deve afetar A sua vida É o número De programas De incentivos Para que mais e mais Pessoas consigam viajar Já falamos algumas vezes Por aqui E na programação Da Band News FM Sobre o programa Voa Brasil Que ainda não tem data Para sair do papel E o governo federal Pretende lançar também O Viaje Mais Com preços reduzidos Para hospedagens Haverá conversas Com companhias aéreas Brasileiras E estrangeiras Para que o passageiro Seja beneficiado Com a possibilidade De fazer o chamado Stopover Ou seja Conseguir aproveitar Uma conexão Em uma cidade brasileira Para poder descer Do avião E curtir o destino Sem pagar mais Por isso Alex Sabino Anunciou também Que o Conselho Nacional Do Turismo Foi reformulado E que vai passar A contar com 93 conselheiros Nós falamos Por diversas vezes Aqui no Partiu Band News Sobre como Os desafios impostos Pela pandemia Por outro lado Fazendo com que Os brasileiros Redescobrissem o Brasil E o quanto O mercado de turismo Pode acabar aproveitando Essa onda Para melhorar Com relação ao número De estrangeiros Que nos visitam Estamos há muitos anos Empacados Naquele patamar Entre 5 milhões 5 milhões e meio E até no máximo 7 milhões De turistas por ano Antes da pandemia Tirando a Copa do Mundo E os Jogos Olímpicos Ficamos sempre Muito próximos De 6 milhões De turistas Vindos do exterior Por ano Neste ano Os 6 primeiros meses Apresentam números animadores Foram 3 milhões 246 mil Viajantes De janeiro A junho A título de comparação No ano passado Inteiro Foram pouco mais De 3 milhões E 600 estrangeiros Que estiveram por aqui Temos muito A crescer ainda E já ficou mais do que claro Com exemplos internos E de outros países O quanto o turismo Pode impulsionar A economia O programa de hoje Vai parar mais Uma rápida parada E enquanto isso Você pode dar uma espiada No meu Instagram Tem sugestão? Quer saber mais Dos bastidores Das minhas viagens? Cadê o Coutinho? Esse é o meu Insta Arroba Cadê o Coutinho Voltamos já já Você está ouvindo Partiu Band News FM Partiu Band News FM Com André Coutinho Terceiro bloco Do nosso programa De hoje Agora para falar De uma das preocupações Causadas pelo chamado Turismo em massa Ou excesso De turistas O Overtourism É tratado como Uma espécie de praga Que assola Dezenas de destinos Pelo mundo Principalmente Na Europa E sempre que chegamos A essa época do ano Quando é verão Lá no Hemisfério Norte Esse tema Volta a ser Bastante discutido Nesta semana A Unesco Anunciou Que 55 lugares Do planeta Estão gravemente Ameaçados Pelo turismo De massa E alertou Que Veneza Na Itália Pode ser adicionada Como um local De patrimônio mundial Em risco De danos Irreversíveis Do turismo Esmagador A Agência Cultural Da ONU Afirmou Por meio De um relatório Que a combinação De turismo De massa E aumento Do nível Do mar Devido a mudança Climática Deixou a cidade Italiana Em risco De danos Irreparáveis Outro lugar Que pode engrossar Essa lista É a Acrópole De Atenas Para não correr O risco A atração grega Vai passar A limitar O acesso Diário De visitantes A 20 mil Pessoas Só a título De comparação Durante o verão A Acrópole Costuma facilmente Receber Mais de 23 mil Turistas Por dia Os novos Limites De entrada Vão ser Implementados Em caráter Experimental Já a partir De 4 de setembro E devem Entrar em vigor Permanentemente A partir de 1º de abril De 2024 Não haverá Limite de tempo Para as visitas Mas um estudo Aponta que as pessoas Passam em média 45 minutos No local Ainda de acordo Com as novas Regras Apenas um certo Número de visitantes Vai ser permitido A cada hora Na Acrópole De Atenas Chegou a hora Das nossas Rapidinhas De viagens Uma pesquisa Realizada Pela Futura Inteligência Aponta que Um em cada Quatro brasileiros Pretendem fazer Uma viagem Pelos próximos Seis meses O levantamento Foi feito Com mil pessoas Em todo o país E mostra dados Animadores Para o setor De turismo 25,8% Dos entrevistados Disseram que Querem viajar Ainda neste ano 41,8% Desejam viajar No próximo ano E mais de 62% Nos próximos Dois anos Dentre as pessoas Consultadas 32% Disseram Que já realizaram Algum tipo de viagem Nos últimos Doze meses A MSC Cruzeiros Lançou nesta semana Um pacote completo Para roteiros No Mar Vermelho Visitando o Egito E outros destinos Por lá A bordo do MSC Orquestra Entre novembro deste ano E março de 2024 O pacote oferece Cruzeiros de sete noites Pelo Egito Arábia Saudita E Jordânia Passagens aéreas De ida e volta Duas noites De hospedagem No Cairo Com café da manhã E jantar Ainda estão incluídos Os traslados terrestres E três excursões No Egito A bordo do navio Os passageiros Vão visitar Sáfaga Para conhecer A histórica Luxor Depois O MSC Orquestra Vai passar por Jedá Na Arábia Saudita E Acaba Na Jordânia Por fim Mais um destino egípcio Chamel Sheik Um balneário Que fica entre o deserto Da península do Sinai E o Mar Vermelho A Costa Cruzeiros Anuncia mais uma edição Do Choco Cruise Um cruzeiro Inteiramente dedicado Ao chocolate A bordo do navio Costa Toscana Neste ano Ele vai acontecer Entre os dias 17 E 24 de novembro Passando por Gênova na Itália Parcélia na França Barcelona na Espanha Além de Cagliari Nápoles E Tivetavec Na Itália Durante o Choco Cruise Cinco dos maiores mestres Confeiteiros do mundo Da Itália Espanha França Suíça E Bélgica Vão dar palestras E oferecer workshops A Celebrity Cruises Anuncia a temporada 2024-2025 Com quase 500 embarques Nos 16 navios Da companhia Oito gigantes Dos mares Vão navegar Pelo Caribe Incluindo paradas Na ilha privativa Da Royal Caribbean A Coco Cay Nas Bahamas Na América do Norte Os destaques Vão ficar por conta De visitas ao Alasca E ao Canadá A Celebrity Informou também Que vai contar Com embarques Durante todo o ano Na Europa Com mais de 40 itinerários Com um total De 11 cidades visitadas Por aqui Na América do Sul A armada Vai passar pela Patagônia Argentina E pelas Ilhas Galápagos Ainda nos mares A Norwegian Cruise Line Inaugura mais um navio O Norwegian Viva É o mais novo Transatlântico da frota O segundo Da classe prima Aliás No total Vão ser seis Navios da classe Com inaugurações Previstas até 2028 Entre as principais Características Do Viva Estão designs Mais espaçosos Diversas atividades A bordo Como uma pista De kart De três andares E novos conceitos Gastronômicos Com 294 metros De comprimento E capacidade Para até 3.100 hóspedes O Norwegian Viva Também apresenta O The Concourse Um jardim de esculturas Ao ar livre No Ocean Boulevard Após a viagem inaugural Que acontece agora No dia 10 de agosto O Viva vai passar Por uma temporada No Mediterrâneo E nas Ilhas Gregas E depois A cerimônia oficial De batismo Acontece em Miami No dia 28 de novembro De 2023 Por falar na Flórida Nos Estados Unidos O festival Visit Orlando's Magical Dining Retorna a agenda De eventos Do destino Para oferecer Oportunidades De provar Os melhores sabores Do cenário Gastronômico De Orlando O evento acontece Entre 18 de agosto E 1º de outubro Basicamente São menus de três pratos Que custam entre 40 e 60 dólares Em mais de 130 Dos melhores restaurantes locais Incluindo indicações Do Guia Michelin Da Flórida Os cardápios Estão disponíveis No orlandomagicaldining.com E no portal Ainda é possível Fazer as reservas Explorar o mapa Do evento E conferir As ofertas De hotéis Que fazem parte Do Visit Orlando's Magical Nights A Azul Abriu recentemente Inscrições Para o programa De estágio 2023 Da companhia aérea Ao todo Estão sendo Disponibilizadas 63 vagas No interior De São Paulo Sendo 54 Na sede Da empresa Uma na Azul Conecta Em Jundiaí Quatro na UniAzul Unidade de Treinamento Em Aviação Da Companhia E cinco no Hangar Que ficam em Campinas O programa de estágio Visa atrair estudantes Do ensino superior Ou tecnólogo É necessário Ter mais de 18 anos De idade E para algumas áreas Disponibilidade Para trabalho híbrido A primeira fase É a inscrição online Que vai acontecer Até o dia 16 de agosto Deste ano Para se inscrever Basta entrar no site Estágioazulsemfiltro.com.br Estágioazulsemfiltro.com.br A Azul anunciou também Que vai ampliar A malha aérea Com destino a navegantes E que vai reativar A operação No aeroporto de Blumenau Em Santa Catarina O objetivo principal É atender A demanda De passageiros Interessados em curtir A 38ª edição Da Oktoberfest Entre os dias 6 e 23 de outubro A região catarinense Vai receber no mínimo Um voo por dia a mais Entre Campinas e Navegantes Além disso Haverá maior frequência Partindo de Belo Horizonte E de Porto Alegre Este ano A Oktoberfest Vai acontecer Entre os dias 4 e 22 de outubro Em Blumenau A Latam Iniciou agora Em agosto As operações diretas Para Los Angeles Na costa oeste Dos Estados Unidos A companhia brasileira Colocou um Boeing 777-300 Para fazer a rota Com capacidade Para 322 pessoas Na classe econômica 50 na econômica a mais E 38 na executiva O voo Tem uma duração Aproximada De 12 horas E a partir de Los Angeles Os passageiros Poderão fazer conexões Para mais de 20 destinos Graças à parceria Da Latam Com a Delta São 3 voos semanais Partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos Em São Paulo Às terças Quintas e sábados Por volta das 11 e 20 da noite Os voos de volta Saindo de Los Angeles Acontecem às quartas Sextas e domingos Sempre à 1 e 15 da tarde O Reino Unido Divulgou neste final de semana Que foi registrado Um recorde histórico No número de turistas brasileiros No primeiro trimestre Deste ano De acordo com a International Passenger Survey Foram 93 mil brasileiros Em solo britânico Com um gasto De 111 milhões de libras Que dá aproximadamente 670 milhões de reais Esses números Foram pelo menos Duas vezes maiores Em relação ao mesmo Período de 2022 Pesquisa Divulgada pelo Visit Britain Apontou também Que houve um crescimento De 26% Em comparação com 2029 No período Pré-pandemia Terceira maior operadora Hoteleira do Brasil A Atrio Anunciou nesta semana Um investimento De 100 milhões De reais E o objetivo De dobrar de tamanho Até 2027 Atualmente A empresa está presente Em quase 50 cidades E mais de 15 estados Brasileiros Com administração De 76 empreendimentos De bandeiras como Mercury, Grand Mercury NovoTel e Ibis Boa parte dos investimentos Da Atrio Já está sendo distribuída Para o Cloud Computing A tecnologia das nuvens Explicou o CEO Da companhia Beto Caputo A hotelaria no mundo Não é 100% do Cloud A Atrio vai ser O meu risco é dizer A primeira rede A primeira rede É 100% do Cloud O Opera Cloud Que é o software Permite isso É da Oracle É o software mundial O melhor software Da hotelaria do mundo O Wi-Fi A gente tem feito Já nos últimos dois anos Um investimento gigante Em Wi-Fi O Plaza Premium Group Anunciou nesta semana Um crescimento De quase 190% Dos lounges da companhia Neste primeiro semestre Aqui no Brasil A empresa chegou Ao nosso país Em 2016 E desde então Tem crescido bastante Do setor de inovação De serviços E instalações De hospitalidade Aeroportuária No final de 2021 A Plaza Premium Inaugurou dois lounges No Aeroporto Internacional De São Paulo Em Guarulhos De acordo com a companhia Os números registrados Nos últimos meses Confirmam o Brasil Como o quinto maior mercado Em volume de vendas Em todo o planeta O parque temático O parque temático Hopi Hari No interior de São Paulo Anuncia uma promoção Para o mês de agosto Durante todos os finais De semana Cada visitante Portador de um passaporte Pagante Pode levar um acompanhante De qualquer idade Literamente grátis A cortesia Para o acompanhante Vai ser disponibilizada Diretamente Nas catracas De acesso ao parque No dia da visita Os ingressos Para o Hopi Hari Custam a partir De R$ 149,90 E por hoje é só Chegamos ao final De mais um programa Dedicado ao mundo Das viagens Lembrando sempre Que você encontra O Partiu Band News Em diversas outras plataformas Quero ouvir esse E outros programas Quando e onde quiser Procure pelo Partiu Band News No Spotify E demais tocadores De podcast Temos também Um arquivo permanente Com todas as edições Do programa No nosso site Bandnewsfm.com.br Basta clicar Na aba Colunistas E procurar Pelo Partiu Band News Tem Partiu No Youtube São mais de 2 milhões De inscritos No canal Da Band News FM Tem Partiu Na TV Diariamente Ao longo da programação Do canal Band News TV E se quiser acompanhar Os bastidores Das minhas viagens Mandar alguma pergunta Tirar dúvidas Basta me procurar No Instagram Cadê o Coutinho Vai ser um prazer Te encontrar no meu Insta Cadê o Coutinho O programa de hoje Teve a sonorização final De Marcelo Cruz Semana que vem Tem muito mais Tchau E até a próxima Partiu 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 Band News FM Tchau 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 Tchau